Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play de Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês, como sempre, o meu equipamento. Eu tô utilizando uma Long Sword do Rajang, com 627 de ataque e 330 de Thunder. Ela tem um pouquinho de afinidade negativa, eu só acredito que isso não vai ser tão problema, né? Pelo dano alto dela. Eu tô com 7 dos Serégios, de novo, eu tô com Constituição mais 2, que diminui mais devagar a minha estamina. Eu tô com Mind's Eye pra eu não rebater no monstro, né? Eu tô com Focus, que vai ajudar eu a carregar a barra da Long Sword um pouco mais rápido. Eu tô com Trap Master, que é a skill pra mim colocar bombas e armadilhas mais rápido, né? Também ajuda na combinação de bombas, né? No caso. E eu tô com Negate Bleeding, que vai negar o status de sangramento, que no caso eu não vou necessitar, porque o monstro que a gente vai enfrentar não dá esse status, né? Mas ele é bem chato. Mesmo assim, eu gosto muito dele. Vocês vão entender. Bom, pessoal, agora a gente vai enfrentar o Savage Devil Joe. Pra quem sabe aí, o Devil Joe é o meu monstro favorito da série. O Savage Devil Joe aqui no 4 Ultimate, ele é um monstro muito agressivo. Na verdade, o Savage Devil Joe em todos os jogos da franquia Monster Hunter, ele é um monstro muito agressivo, né? Então eu vou ter que lutar com ele aí com a pau, né? No caso, eu vou ter que ser agressivo também ali na luta contra ele. Pra ver se eu consigo finalizar esse Devil Joe aí num tempo razoável, né? Eu não gosto de fazer vídeos muito grandes, a não ser quando é aqueles Elder Dragons gigantes mesmo. Que a gente não tem muita escolha, né? Que nem no caso da Arimoran, né? Que é um bicho grandão mesmo, demorado pra caçar. E aí a gente não tem muita escolha. Mas no caso desses monstros, não. Ah, esse Gunner ali falando Oi, o Lancer me pediu pra vir aqui te dar umas... Disponibilizar algumas dicas, né? Eu sei que nós estamos procurando por um monstro que está arrebentando aí, né? Com a carga das caravanas, né? E com certeza o Devil Joe, ele ama comer tudo o que ele consegue nas suas garras. Mas desaparecer aleatoriamente, eu acho que não. Mesmo assim, ele é uma ameaça. Então é melhor a gente cuidar dele. Boa sorte. É, vamos ter que caçar um Devil Joe. Beleza, se você pegar o Dragon Blight, o poder elemental da sua arma será cancelado. Você tem alguma no Barry com você? Sim, a gente veio preparado, né pessoal? Eu estou aqui com o no Barry. Eu trouxe aqui o Mega Demon Drug pra aumentar o meu ataque. E também trouxe ali o Mega Armor Skin. Pra poder aumentar a minha defesa, né? O Devil Joe, ele está logo aqui quando a gente for cair. Olha, eu estou com 699 de ataque, 537 de defesa. No elemento Thunder, ele não muda nada ali, né? Só se eu estivesse com a armadura que mudasse alguma coisa no Thunder. Tá, e o Devil Joe, ele já vem no modo nervoso, né? E depois ele tem um modo... Ai, cara, eu me errei. Ele tem um modo nervoso nível 2. Tá. É, ele vai gritar pra caramba. Eu pensei em vir com a armadura também que elimina o grito. Porque como ele grita muito, seria muito bom eu bater enquanto ele está gritando. Porém, eu vou continuar com essa armadura de Seredius. Opa, opa. Olha esse bicho, mano. Você é louco. Tá. Os monstros... Caramba, ele está muito agressivo. Ele é um monstro agressivo, né? Então, deixa eu tomar cuidado aqui. É. Ele dá o golpe e depois ele vem... Mano, os bichos me deram umas garradinhas ali, esses pilantros. Olha, ainda me levou, mesmo enrolando pra debaixo das pernas. Esse bicho vai ser meio complicado. Na verdade, eu já andei treinando contra ele aqui algumas vezes. Eu vi que ele... Nossa, agora eu esquivei errado. Eu vi que a agressividade dele vai atrapalhar muito aí no tempo dessa quest. Vamos lá. Deixa eu me concentrar aqui. Minha ideia era tentar o malte, né? Mas não rolou. Deixa eu pegar uma posição melhor. Mano, ele me agarrou com... Isso é um dos problemas do Savage. Ele me agarrou me dando um chutinho. Nossa senhora, ele está muito agressivo. Ele está muito agressivo mesmo. E isso daí, ele vai ficar usando o tempo todo pra parar o meu ataque. Vai se estompe no chão aí. Mano, ele está agressivo demais. Tá, peraí. Ai, caramba, errei. Era pra eu rolar ali, eu errei. Tá, vamos direto pra cima dele. Não deu pra eu fazer nada, praticamente, né? Ele só tentou atacar pra um lado, pro outro parou meus ataques. Coisa tá feia aqui. O que ele fez? Foi comer, ó. Ele perdeu um pouquinho de vida de nada. Ah, não. Vai comer? É, ele come alguma coisa que tem no chão aqui. Não sei exatamente o que que é. Mas ele já veio comer, mano. Ah, se eu não me engano, era pra ter uma carcaça aqui de monstro. Ah, tem ali, ó. Tá bem pequenininha. Acho que devido ao pet HD... Opa! Ele deve ter ficado muito pequeno aí. Mano, esse bicho tá chato, hein? Ele é um bicho chato, mas ele tá mais chato do que o normal. Não falei, eu treinei contra ele algumas vezes e ele não tava assim no começo, não. Beleza. Nossa, consegui esquivar isso. Ó, esse golpe aí me daria agarrão. Tipo, o chato do Savage Devil Joe, não sei se vocês vão perceber. Se pegar a garrinha, ele vai dar agarrão. Aí. Se pegar o rabo, ele vai dar agarrão. Se pegar a boca, ele vai dar agarrão. Quando ele dá aquele golpe pra frente ali, né? Vamos lá. Esse golpe aí, ó. Não pegou nada. Se eu tivesse do outro lado dele, pegasse a garrinha, pegasse a boca ou o rabo... Peraí que ele tá babando, eu tenho que aproveitar isso. Vamos colocar aqui o Drugged Meat. Tem um Renoplus aqui. Esse Renoplus pode atrapalhar. Aí ele vai comer. Calma, nessa hora. Beleza. Hum, tem um Renoplus aqui. Peraí, peraí. Mano, deixa eu cuidar desse Renoplus aqui, senão ele vai atrapalhar com certeza. Beleza. Morreu. Vou colocar aqui um Barrel Bomb L. Ainda bem que coloca rapidinho, né? Vou colocar uma Pitfall Trap aqui. A outra Pitfall... Vamos afiar a Lâmina. A outra Pitfall... A outra Pitfall não. No caso, a Shock Trap, eu vou guardar pra ver se eu consigo capturar ele. Vou colocar a bombinha aqui. Beleza. Vamos lá. Se eu completo aqui, fico com a Barra Amarela. Beleza. Vamos lá. Eu venho pra trás dele, porque aí ele tem que fazer... Não vai fazer nada. Eu ia falar que ele tem que fazer a animação de virar e ele só pisa no chão, né? Já cancela meu ataque. Com cuidado. Opa. Eu rolei ali, porque se bate o pé dele ali, ele é bem capaz de me dar um Mount já. Olha lá, ó. Se eu ficasse do lado e pegasse a Rabadinha, ele ia pegar como Mount. Esse bicho... Ele pegou o Offline. Eu vou aproveitar pra dar um dano aqui, mano. Infelizmente, eu não vou ajudar o Offline, não. Tô precisando encher essa Barra aqui, ó. Vamos deixar no vermelho. E a prioridade é... Não vai dar. Ah, não vai dar por causa desse pulo aqui. Se eu estivesse correndo, dava. Caramba, mano. Peraí, peraí. Eu preciso tirar esse Dragon Bite. Ah, mano. Olha! Olha a distância que pega esse agarrão, mano. É muito chato. Vou sair fora daqui, vai. Não. Me joguei. Cara, cagarrão de novo. Tô falando. Vocês vão ver muito isso nessa quest. Esse bicho é muito chato. Olha, eu não queria deixar eu sair, não. Nossa Senhora, David Joke. Vocês viram que ele deu um agarrão. Aí eu taquei a... Taquei a Dang Bomb, né? Depois ele deu um outro agarrão. Em seguida, eu me joguei e ele deu um outro agarrão. Ele tem o pisão de agarrão e ele tem aquela bocada de agarrão. Agarrão... Meu, esse bicho, ele adora agarrar. É impressionante esse David Joke. Vamos lá. Ó, se eu deixar ela nesse jeito aqui, ela dá todo o potencial dela, né? No caso. A Lone Sword. Ela dá mais dano. Só que esse estado aqui, vermelho, ele não dura muito tempo não, né? Ó o Renoplo batendo a cabeça na parede. Esse estado dela, vermelho, ele não dura muito tempo. Eu tenho que aproveitar, porque quando ele acaba, a fiação volta pro nível 1, né? Então a ideia é eu manter o máximo de pressão possível nesse Devil Joe. Vamos ver como é que vai ser. Ah, tá. Ele escapou. Eu queria deixar ele parado pra chegar perto, né? Com segurança. Tô mantendo a distância, porque ele pode dar esse golpe e depois virar e pular, né? No golpe de agarrão. Ó, com sorte, não foi na parte do agarrão. Ele agarrou o meu Kior ali, ó. Meu Shore, né? Meu offline. Opa. Olha aí, com sorte, não pegou. Vamos lá. É muito difícil esquivar desse Stomp, né? Essa pisada que ele dá. Opa, opa. Cadê? Cadê? Ah, tá aqui. Opa. Beleza. Tá aqui na pata. Ó lá, acabou minha barra. Nossa, vai muito longe. Ele pisou lá do outro lado. Mesmo assim, chegou até mim. Aí, beleza. Opa. Escapamos aqui pelo lado. E ele cancelou com o grito, né? Esse bicho, ele é muito agressivo. Por isso que eu tenho que me manter um pouco mais agressivo também. Só que tem que estudar como chegar perto dele aqui. Opa. Uma chance. Calma nessa hora. Tô concentradão aqui, pessoal. Tô tentando agarrar o offline. Mano, eu vi o Joe caindo lá embaixo. Aí, beleza. Aí, se ele tomou. Pelo menos tomou o segundo dano também. Beleza. Ele tá muito agressivo. Ó, ele tá no... Ah lá. Acertou o rabinho. Tô falando, mano. Esse bicho é chato com esse agarrão, mano. Ele é muito chato. Vai ter vezes que ele vai dar um agarrão. Quando eu sair, ele tenta dar de novo. Eu tenho que me jogar ou fazer alguma coisa que... Meu, atrasa, né? Atrasa bastante a caçada. Tá cansado. Vamos ver se eu consigo ficar nessa fata aqui. Opa. Beleza. Acho que agora dá pra... Pegar a barra branca novamente, né? Beleza. Vamos lá. Ó, já mudou de mapa. Claro, né? Eu taquei Dung Bomb nele pra me livrar do agarrão. Vamos afiar a lâmina e vamos pra cima. O negócio aqui vai ter que ser assim. Vai ter que ser rápido. Não dá pra dar tanta pressão, porque ele fica dando esses pisão no chão, né? Direto. Ele grita bastante também. É um bicho meio complicado. Ele já sai fora e já vai comer. Vou deixar a carne aqui. Não sei se ele vai comer, mas... Vamos ver, né? Ele já comeu ali a caça do Kelby ali. Kelby infinita, né? Ó, querendo me manter longe desse filho da mãe. Ele tá falando nessa hora. Ele não deu o pisão. Vamos tentar dar um golpe aéreo aqui. Não pegou o Mount ainda. Sai fora. Olha, ele ia dar garrão. Se eu não saio fora, ele ia dar garrão. Beleza. Conseguimos um Mount. Vamos lá. Esse Mount eu não posso perder, hein, Ferran. Que bicho agressivo. Uma coisa que eu fiquei chateado com o Savage Devil Joe do Monster Hunter World. Ele tem uma aura, mas não é uma aura tão demoníaca quanto essa. Esse daqui eu ainda acho pior, ó. Tipo, sai uns Dragon Element ali do lado do rosto dele. Cara, isso é muito do mal. Que é o que o Devil Joe tem que ser mesmo, né? Opa. Ele tá fraco. Aí não vai dar, aí não vai dar. Pelo pra trás, tem que me jogar. Beleza. Sai. Sai com esse agarrão aí. Isso aí é agarrão. Beleza. Opa, opa. Escapei. Eu tento esquivar ali, tento rolar, mas, meu, esse pisão dele é muito chato. Beleza. Ainda pegou o segundo golpe, tô na vantagem, de certa forma. Tá, tomar cuidado. Agora que ele voltou ao modo Savage, ó. A gente tem que tomar muito mais cuidado pra não tomar os agarrão. Opa. Na dúvida, né? Melhor rolar duas vezes. Opa. Agora eu acho que vai dar pra eu completar legal, hein? Tá, eu resetei o combo pra poder continuar na afiação amarela, dando bastante dano também. Não, 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 não. Nossa senhora. Vai ficar envenenado. Maravilha. Vamos focar na pata dele aqui. Nossa, maravilha. Maravilha. Consegui um knockdown. Vamos lá. Incendi um pouquinho o combo. Peguei a barra vermelha. Agora eu tô dando o dano máximo dessa arma, né? Calma nessa hora. O bicho tá agressivo, hein? Tá agressivo pra caramba. Eu não culpo ele, porque eu também tô aqui, né? Olha lá, ó. Parou, gritou. Tempo todo cancelando o nosso combo, né? Se eu viesse com a armadura de... Nossa, quebrei a cara dele ali. Se eu viesse com a armadura com o High Grid Plug, é capaz que eu conseguiria bater mais nele. Opa. Sai fora dali, né? Beleza. Sai. Tá cansado. Maravilha. Opa, pega, pega, pega. Pegou na patinha. Opa. Já está pronto. É, até que essa daqui não foi tão... Tão... Demorada, né? Eu fiz uns outros testes de caçada aí que tava demorando mais. Acreditem, ele teve caçada aí que ele me agarrou 5, 7 vezes. Olha lá, olha lá. Só foi falar. Vou tentar me jogar, não deu nem tempo. Olha lá. Tentou agarrão de novo. Vou aproveitar pra colocar logo a trap. Vamos finalizar essa patch, né? Tá valendo já, né, David Jô? Tá valendo. Esse bicho, ele é muito chato. É, tem vez que se ele tiver bem, mas bem mais agressivo do que ele tava aqui, ele consegue aí te agarrar e quase acabar com todas as suas Dung Bomb. É totalmente necessário ir nessa quest e não esquecer Dung Bomb. E também, se você vir com arma com muito elemento, você trazer sempre no Barry pra tirar o Dragon Blight. Que nem você viu ali a Gunner falando, né? O Dragon Blight, ele tira o elemento da sua arma, ele cancela. Se você tiver com o Dragon Blight, você não vai dar dano elemental no monstro. Então tem que trazer no Barry. E por sorte, eu não tomei nenhum Drago Element nessa caçada, né? Então eu fiquei o tempo todo dando dano de Thunder nele. Mas tá aí, pessoal. Esse foi o salvo de David Jô, um bicho muito agressivo. Esse aqui é o de Hig Rank, né? Porém, no G Rank, ele fica mais agressivo ainda. Então é um bicho bem complicado aí, que eu recomendo vocês irem bem preparados, ó. 13 minutos da quest. Até que foi uma quest tranquila, né? Em relação ao tempo, podia ser bem pior, né? Esse daí, ele não tava trolando muito, não. Beleza, vamos voltar aqui pra vila. Ó, tem o Lancer, ele quer falar comigo. Foi dele que eu peguei a quest, né? Mas eu vou finalizar por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa caçada ao salvo de Devil Jô. Estamos aí, enfrentando só monstros bem fortes mesmo aí no final dessa série. E é isso, pessoal. Vou finalizando por aqui. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio. Falou, galera. Fui!